Música Uma dançarina de Taubaté apostou na cultura mística para abrir uma academia na cidade e ensinar os passos de uma arte que incorpora ritmos, movimentos e gêneros musicais de vários países. Estamos falando da dança cigana. Música Há cinco anos, Luanara se deixou embalar pelo ritmo cigano. Aprendeu o estilo com uma família típica, se profissionalizou e abriu em Taubaté uma academia de dança especializada. Eu tinha uma loja de artigos esotéricos e no fundo da loja tinha uma baita de um salão. Eu falei assim, bom, eu danço dança cigana já, né? Então eu vou montar uma escola de dança cigana. E já dançava profissional do Caltre, né? E tudo mais. Eu falei, agora eu vou montar dança cigana. E foi por aí que eu comecei. Aqui tudo é pensado para entrar no clima e no ritmo. Estas saias, por exemplo, tem em média 25 metros de tecido que encantam pelo movimento agitado. Mas para a professora, a dança deve ser ensinada com respeito à arte e à cultura dos povos. Eu gosto de dizer que a gente, além de passar a dança, a gente tem que passar a arte, né? Dessa dança e também a cultura dessa dança. Então tanto a dança cigana como a dança do ventre, a gente tem que ter respeito. Porque a gente está entrando numa cultura, né? E de outra pessoa, né? De outro país. Luanara é campeã brasileira de dança cigana. Também promove e participa de diversos eventos. A academia já conta com 69 alunos. São em média 5 aulas por dia. E quem acha que não tem idade ou jeito para dança, pode aprender muito aqui. Fátima tem 57 anos e a 2 participa das aulas. Eu me sinto bem dançando. Não só... A saúde também é importante, sabe? Só ficar dentro de casa. Não tem como. Então, olha, quando eu chego aqui, esqueço tudo. Fica tudo lá fora, entendeu? Cristiane pratica a dança cigana desde 2006. Eu sempre falo isso. Quando você dança, é uma comunhão que você tem em você com o seu próprio corpo. Com o seu próprio eu, com a sua própria alma. Então, assim, é um momento só seu. E quando você dança e se entrega a dança, e isso, a dança do ventre, a dança cigana faz com que você faça isso, funciona como uma terapia maravilhosa. Você esquece problemas, você chega aqui às vezes chateado, e diz, ah, vamos dançar para esquecer. Então, assim, é muito bom por isso, entendeu? Na academia, são oferecidas duas aulas por semana, com uma hora de duração cada. O curso custa 60 reais por mês. Além do cigano, outros ritmos são ensinados, como o flamengo e a dança do ventre. Safiriti tem 17 anos e há 5 já pratica a dança do ventre. Ela explica como essa forma de arte pode trazer alegria para as pessoas. A dança, ela é muito importante, porque para várias pessoas ela aumenta a autoestima, ela te deixa feliz, você dança, você tira, parece que aquele peso que está em você, ele sai na hora que você dança, sabe? É só você. Repis, regime especial de pesos salariais. Olá, Manuel. Contratei dois novos funcionários esta semana. Nossa, mas como vai conseguir pagar o salário deles, seu João? Manuel, eu aderi ao Repis. E o quê? Repis é o regime especial de pisos salariais. Com ele, eu posso pagar os meus funcionários com um piso salarial diferente dos demais. Assim, consigo ter mais funcionários, gerando mais emprego e ainda atendo melhor meus clientes. Nossa, que legal. Mas eu também posso aderir ao Repis? Pode sim, Manuel. Todas as microempresas e negócios de pequeno porte poderão ter esta vantagem. E como eu faço? É muito fácil. Veja só. Para solicitar o Repis, você precisa ir até o Sindicato do Comércio Varejista e ir lá preencher um formulário. Você não é um microempresário? Então, veja só a diferença para quem adere ao regime especial de pisos salariais. Olha só. Estou calculando aqui e no prazo de um ano, um funcionário contratado por uma empresa que aderiu ao Repis pode gerar uma sobra de mais de mil reais no caixa. Com essa diferença, vou poder investir na minha loja e melhorar meus estoques. Com isso, meus serviços podem aumentar e, quem sabe, eu contrato mais um funcionário em Sérgio João. Mas toma cuidado, hein, Manuel. Se a sua empresa não aderir ao Repis e você praticar esse piso, no final do contrato, seu funcionário terá direito por lei a receber toda essa diferença salarial devida. Tem que aderir ao Repis, hein? Pode deixar, meu amigo. E obrigado pela dica. Viu só? É o 5Wat ajudando a sua empresa a crescer. Se você ainda tem dúvidas, procure o Sindicato do Comércio Varejista. Lá, você é empresário, só terá vantagens. Vamos conferir agora as dicas de RH da Central de Estágio do 5Wat. Em algum momento da sua carreira, você já teve a sensação de insegurança? Onde parecia que todos os seus colegas recebiam promoções e você continuava na inércia? Saiba que esse sentimento ocorre com grande parte dos profissionais e acaba gerando uma certa desmotivação e pode até mesmo causar algumas doenças psicológicas. Se você já passou por alguma situação como essa, é hora de reavaliar a sua carreira e se destacar no ambiente profissional. Para isso, atente a essas dicas. Apareça mais e mostre seus resultados. Coloque-se à disposição para fazer trabalhos extras. Participe de treinamentos e cursos de sua área de atuação. Peça dicas de seus chefes e colegas para melhorar seu desempenho. Ajude os demais a fazer suas tarefas. E, por fim, melhore seu relacionamento interpessoal. Lembre-se, a motivação é fundamental para se destacar na vida profissional. Sucesso para você! A seguir, no 5 Watt Entrevista, um bate-papo com a jornalista e editora da revista Lettering, Letícia Maria. Não saia daí, nós voltamos já! Ribeiro Peneus, o primeiro nome em que você deve pensar quando for cuidar do seu carro. Aqui você encontra produtos de qualidade, excelência em atendimento e profissionais qualificados. Peneus, peças, acessórios de suspensão e freios, serviço de balanceamento, alinhamento, cambagem, troca de fluidos e injeção eletrônica. Passe na Ribeiro, o melhor para o seu carro. Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5 Watt. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestagio.com Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 30110842. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e para ser um bom profissional, você precisa de preparação, de conhecimento, de prática. Você precisa de uma pós-graduação do SENAC. O SENAC analisa tendências e desenvolve cursos de pós-graduação e de extensão pensando no profissional do futuro. São diversos cursos nas mais diversas áreas, criados para você se destacar no mercado de trabalho. Faça pós-graduação e extensão no Centro Universitário SENAC. Você é cada vez melhor.